Fala pessoal, estamos de volta com o nosso bate-papo e hoje nós vamos trocar ideia com o Saulo. E aí, Saulo? Fala aí, nego. Tudo tranquilo? Tranquilo. Saulo, é um prazer ter você aqui com a gente no caso. Bom demais, obrigado pelo convite. Ô, Saulo, conta pra nós como que você conheceu o Evangelho e como que você chegou até a igreja também. Bom, nego, eu já vim de um lar cristão, meus pais são evangélicos, meus avós por parte de mães são evangélicos. Só que dos meus 14 para os 15 anos eu comecei a beber, a usar drogas, o cigarro também. E foi um período muito ruim na minha vida, porque foi dos 15 até os 21 anos de idade, foi quando eu vim pra igreja. Não vou lembrar agora, mas teve muitos momentos ruins nesse período que eu passei, entendeu? Hoje, você não consegue dormir direito. Tive várias experiências ruins nesse período e isso foi até os 21 anos de idade. Foi quando aconteceu um fato na minha vida que me fez eu inclinar mais pra presença de Deus, me fez eu inclinar mais pra buscar a Deus. E isso aconteceu, eu fui e vim. Eu lembro que foi até num... era num congresso, eu vim, foi no último dia, uma pessoa me convidou. Eu vim num domingo, não lembro quem tava pregando, eu só vim. E no dia seguinte teve um evento lá em Marucampus, eu acho que era a festa do alface, eu acho que teve um evento lá que o André Valadão tava. E o pessoal da Mocidade foi e eles me chamaram pra ir e eu fui. Foi logo depois que eu vim no congresso. E lá o Espírito Santo já foi falando comigo e... E beleza. Aí no dia seguinte eu fui trabalhar, né? Eu trabalhava com... Mexi com vidros temperados e tudo e a gente foi fazer um serviço num prédio. Até aqui no Bela Vista aqui. E tinha um colega meu que ele tava trabalhando comigo que ele era cristão. E como eu já tinha ido num evento, tinha vindo num congresso, já tava inclinando mais pra presença de Deus. Eu perguntei a ele se ele tinha alguma música pra me passar, pra mim ficar escutando no período que eu estivesse trabalhando. E aí foi e me passou o CD do Fernandinho, aquele CD Teus Sonhos. Fernandinho é bom demais, né? Essa música eu... Aí eu fui escutando as músicas do Fernandinho ali e eu comecei a sentir algo diferente, que eu nunca tinha sentido antes. E ali a música foi falando comigo, foi tocando e... Aí o que eu fiz? Eu fui pro terceiro andar desse prédio, não tinha ninguém, a gente tava fazendo serviço ali. E ali eu fechei a porta e entrei pra um quarto lá e comecei a chorar, velho. Eu comecei a chorar tanto que eu não sabia nem o que que tava acontecendo. Eu nem entendia o que que tava acontecendo. Hoje eu entendo que ali que foi a minha conversão. Ali que eu tive um encontro com Jesus ali, que de lá pra cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Aí que eu firmei na presença de Deus. Foi algo assim, foi muito rápido. Aconteceu algo na minha vida, eu vim pra igreja num domingo. Na segunda eu fui no evento, na terça-feira aconteceu isso. Lá na noite que eu tava trabalhando. E tamo aí até hoje, né? Ô Saulo, e da sua vida hoje? A partir do momento que você aceitou Jesus, qual é o fator importante? Eu sei que o mais importante é nós olharmos pra Jesus, é nós termos ele como nosso único e suficiente salvador. Mas eu falo em termos de você ter uma vida com Jesus. Qual que é o fator importante pra você desenvolver a sua salvação? Olha, nego, eu gosto muito desse tema, é sobre comunhão. Porque algo que me fortaleceu muito nesse período, foi algo que eu aprendi muito com a mocidade, né? Através da vida do Milton e de outras pessoas também ali na mocidade. Foi sobre a comunhão. Porque a minha mente era totalmente fechada, fechada mesmo com a igreja. Não a igreja em si, mas o ministério pastoral, a liderança. Eu, pra mim, não precisava de ter liderança, entendeu? Pra mim, você converteu, você buscando a Deus em casa, você se relacionando com Deus, você tinha uma vida com Cristo. Só que é impossível você buscar a Deus e você não estar em comunhão. Eu acho isso algo incrível, porque a partir do momento que você passa a relacionar com Deus, você passa a buscar mais do Senhor, você é inserido num corpo, você é inserido na comunhão. Porque Deus é um Deus relacional, Ele é um Deus que Ele mesmo se dividiu em três, né? Deus Pai, Deus Filho do Espírito Santo, ou seja, Ele gosta de estar em comunhão. Então, toda pessoa que busca a Deus e ela não está em comunhão, então, alguma coisa eu vejo que está errada. Ou ela está buscando a Deus de qualquer jeito, ou ela deixa alguma raiz de amargura entrar, o orgulho entrar, e não consegue entrar em comunhão. Então, algo que me ajudou muito a crescer espiritualmente foi isso, foi sobre a comunhão. Tem até um versículo que eu gosto muito também, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está em João 17, ali fala da oração sacerdotal de Jesus, né? E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, aqui Jesus já está orando por nós, por aqueles que vierem a crer em mim. Aí ele fala, Olha que interessante. Eu gosto muito dessa passagem, porque aqui Jesus ora por nós. Como eu falei, é impossível uma pessoa buscar a Deus e ela não viver em comunhão com os irmãos. É impossível, né? Por quê? A palavra que fala, Jesus já orou por nós, para que nós sejamos um. E essa unidade faz com que o mundo reconheça que Deus enviou Jesus e que Jesus amou o mundo. E ali fala que Deus nos tem dado a sua glória para que sejamos aperfeiçoados na unidade. Então, toda a igreja tem que ser unida. Isso que é a comunhão. Lá em Atos, na igreja primitiva, fala que eles perseveraram unânimes ali, fala que eles perseveravam em comunhão. Muitas vezes a gente interpreta errado o que é comunhão. Às vezes a pessoa fala, ah, comunhão é só estar junto. Não, comunhão não é isso. Comunhão é eu e você pensar igual. É um comum acordo entre eu e você. Então, através disso, Deus foi falando comigo. Eu fui buscando mesmo de Deus em ter a visão da igreja, em ter a visão da obra. Em ter a visão que o pastor sempre fala para nós, a visão para Brumadinho. Então, eu comecei a buscar isso. Eu pedi a Deus mesmo, para valer, para Ele iluminar-se a minha mente. Para eu ter a mente aberta, para ter a mesma visão que o pastor. A comunhão é isso. É a gente estar em comum acordo. Eu pensar igual você, você pensar igual o pastor. E isso a gente expandir o reino de Deus através da unidade. Essa que é a diferença. Então, a comunhão, ela marca muito a minha trajetória com Cristo nesse sentido. Porque, como eu falei, minha mente era muito fechada. Muito mesmo. Várias situações que eu vivi, que fechou, criou uma barreira sobre a submissão. Criou uma barreira sobre isso. E essa barreira foi quebrada. A gente tem que querer quebrar essa barreira. Primeiro reconhecer e depois querer quebrar. O que impede a gente de caminhar com Cristo, muitas vezes, é essa barreira. Interessante. Tanto é que no Salmo 133 fala, como é bom, é bom. A Bíblia já afirma isso, é fato. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Porque, na comunhão, o Senhor ordena a bênção. Em Progérios 18, se eu não me engano, fala também que aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. Então, um ponto que eu achei muito interessante que você falou, em relação à sua visão que você tinha da igreja, foi que a sua mente era uma mente arranhada em relação a isso. E, numa entrevista atrás com o Gustavo, quando Paulo escreve aos coríntios lá, ele fala, olha, Vós sois a nossa carta, escrita e lida pelo nosso ministério. Um ponto que ele citou foi que, para nós nos tornarmos carta lida, nós temos que ser inscritos pelo ministério pastoral. E o ministério pastoral é algo levantado por Deus. Em Efésios 4,11, Paulo fala que Deus levantou uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas. Esse é o ministério pastoral com o qual nós somos inseridos. E isso é muito importante nessa aula. Isso. É algo que a igreja sempre fala, né? Algo que a igreja sempre prega, algo que a mocidade também sempre ensinou para nós, que estamos inseridos ali, né? Sobre a importância de você honrar o pastor, a importância de você estar em comunhão mesmo. A gente aprendeu muito isso na mocidade. E a Bíblia, igual você citou os salmos, a Bíblia sempre vai falar sobre comunhão. Ela sempre vai falar para reunir o povo de Deus. Sempre. Então, a Bíblia fala sobre isso. Então, é algo que nós, como cristãos, a gente tem que levar isso a sério. De estar em comunhão mesmo. É o que eu falei, de estar com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. É o que faz a diferença. É o que Deus vai usar para alcançar mais pessoas. Você evangelizar, você fazer trabalho de evangelismo é bom. Mas o que mais marca as pessoas aí fora é a unidade. É o que fala nesse texto. Para que assim, nós sejamos um, como Jesus é com o Pai, e nós em Jesus, Jesus no Pai. Isso faz que gera uma unidade. Nós somos aperfeiçoados nessa unidade. E o mundo vê que Deus enviou Jesus. É um... Isso eu acho que todo cristão, ele tem que focar nisso. Entender o que é comunhão. E pedir a Deus para quebrar. Porque, igual eu falo, se foi quebrado na minha mente, era muita barreira, né? Muita coisa que impedia eu mesmo. Foi que eu comecei a aclamar mesmo. Eu lembro que foi num culto aqui. O pastor estava pregando. Eu comecei a pedir a Deus. Falei, Deus, quebra essa barreira na minha mente. Eu quero amar a igreja. Eu quero amar o pastor. Eu quero... Entendeu? Eu clamei isso para Deus. E eu senti Deus tratando comigo ali naquele momento. E algo que marcou muito a minha vida foi isso. Foi um divisor de águas para mim. Foi entender a importância do Ministério Pastoral. Pessoal, um ponto interessante que eu achei também foi a sua colocação de como você mostrou como que sua mente era em relação à igreja. e como que ela está hoje. Mas isso passou por um processo. Deus te mostrou e você falou isso. E você reconheceu. Porque quantas vezes Deus mostra para nós a raiz do problema, a origem do problema. E às vezes nós não queremos enfrentar o nosso problema. E você enfrentou esse problema e venceu, né, Salve? É. E não é algo assim... Não vou falar que é algo fácil. Mas é você permitir Deus tratar. A diferença está aí. Não que eu seja mais que alguém. Mas Jesus quer tratar todo mundo nesse sentido, entendeu? Ele quer curar. Então às vezes a pessoa vem com muito trauma, muitas feridas, entendeu? Às vezes a personalidade da pessoa faz que ela não consiga entender isso. Mas Jesus muda até a personalidade da pessoa. Ele cura, ele transforma a mente da pessoa. Então de tudo que eu passei, eu acho que o que mais marcou minha vida foi entender isso. Porque depois que eu entendi isso, parece que abriu a minha mente. Eu consegui entender melhor e eu consegui até envolver melhor nas coisas da igreja. Na mocidade, por exemplo. Você começa a entender. Você começa a se vir com o entendimento. É interessante isso. Saulinho, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é meu, né? Foi bom demais. Um assunto que é bastante edificante. Eu espero que o pessoal de casa aí que está nos assistindo tenha se identificado com o testemunho de Saulo. Valeu, Saulinho. Valeu. Tchau, tchau.